Música Conheço um coração Tão moço, humilde e sereno Que louva o Pai por revelar Seu nome aos pequenos Que tem o dom de amar Que sabe perdoar Que deu a vida para nos salvar Jesus Manda teu Espírito Para transformar meu coração Amados irmãos e irmãs aqui da comunidade A parte superior que nós estamos visitando agora Que também está bem adiantada Mas está faltando o principal Que é o telhado Então nós queremos convidar a todos vocês Para continuar colaborando Sendo parceiros desta obra Que é feita para o bem da comunidade É das crianças, dos jovens, dos adolescentes Porque nós passamos a obra fica Você que é membro desta comunidade Você que é devoto do Sagrado Coração de Jesus Você que participa aqui desta comunidade E que venha participar também das celebrações Que ama o coração de Jesus Participe Faça a tua colaboração Ajude Faça com que esta obra Seja realmente uma obra de benefício De catequese Para as crianças, adolescentes e jovens Para as famílias desta comunidade Que o Sagrado Coração de Jesus Acolhe a todos E vos abençoe Hoje e sempre Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Meu coração Jesus Manda teu Espírito Para transformar Meu coração Jesus Manda teu Espírito Para transformar Meu coração Meu coração Meu coração Manda teu Espírito Manda teu Espírito Manda teu Espírito